Olá, bem-vindos ao Mundo Livre, programa aqui de TVEJA. Hoje vamos falar sobre as eleições na França, que estão super emboladas. Eu estou aqui com o professor do INSPER, Otto Nogami, e a Vilma Grisinski, que está na Europa, também vai fazer alguns comentários. Otto, você que é economista, de alguma maneira a economia pode explicar o que está acontecendo na França agora? Na minha percepção, todo esse movimento que está ocorrendo na França em função das eleições, eu acredito que seja muito mais um fenômeno comportamental do que econômico propriamente dito. Porque à medida que a gente analisa os programas dos candidatos, ou mesmo o discurso desses candidatos, a gente verifica que o tema economia está numa situação secundária. Claro, à exceção da discussão com relação à participação da França na União Europeia, mas excluindo-se esse aspecto, a atenção está muito mais voltada à sociedade francesa propriamente dita. Mas qual é o ponto da sociedade que você acha que mais está pegando nessa campanha? Na verdade, a percepção que a gente tem é que aquele francês tradicional, aquele francês centenário, ele começa a sentir uma mudança no seu dia a dia, à medida que ele começa a cruzar com muitos imigrantes, muitos estrangeiros, não turistas, mas aquele estrangeiro que, de alguma maneira, está morando hoje na França. Então, isso ele se sente um tanto quanto que tolido com relação à sua liberdade de ser francês. Quer dizer, é uma reação à imigração, à questão... Sem dúvida alguma. Acho que isso vai ser o mais importante. Eu acredito que sim. Daí o próprio fato dos dois candidatos extremos, o de extrema esquerda e de extrema direita, é defender a ideia da saída da União Europeia. Tanto Jean-Luc Mélenchon, que está em quarto lugar, às vezes aparece em terceiro, e você citou também a Marine Le Pen, de extrema direita, que está entre primeiro e segundo lugar. Vilma, você que está aí na Europa, quer fazer uma pergunta ou um comentário? Eu quero primeiro fazer um pequeno comentário, que é, primeiro, não é imigrante estrangeiro. Não tem portugueses explodindo pessoas, não tem vietnamitas decapitando padres, não tem húngaros, japoneses, poloneses, passando com a metralhadora nos restaurantes onde as pessoas estão sentadas, ou indo na balada. Não tem, Duda. Sabe quem é que está incomodando? A gente tem que dar nome aos bois, porque senão, sem a gente falar estrangeiros vagamente, não. Tem um problema que é dos imigrantes antigos ou recentes, às vezes de duas ou três gerações, vindos especialmente do norte da África, que é o Macaia-Brun, onde a França foi uma potência colonial. Então, quem está explodindo pessoas, decapitando padres na igreja, o padre velhinho, 80 e tantos anos, foi decapitado, matando o pessoal lá na balada, fuzilando gente em Paris, são ou estrangeiros muçulmanos do Estado Islâmico que entraram na França, ou principalmente os franceses que aderiram a essa ideologia comunista. Tem uma outra parte da população, que é a população de origem africana, que muitas vezes é associada a problemas de criminalidade comum. São esses dois tipos de estrangeiros que são rejeitados, porque a França sempre foi um país que acolheu levas e levas de refugiados ao longo de séculos da sua história. Então, o francês, que como o professor Otto mencionou, se sente incomodado, ele não está incomodado pelos imigrantes estrangeiros ou descendentes em geral. São esses casos específicos. Segundo, eu acho que a questão da economia pesa, sim, pesa como pesa em qualquer lugar. E a França, que é a sexta maior economia do mundo, tem aquele problema, não consegue, fica patinando, porque tem vários... Ela é engessada em vários aspectos. É impressionante, é um país maravilhoso, que tem tudo que é de melhor no mundo, uma população com um ensino espetacular, com tudo aquilo que a França tem, com a história, de cultura, de pensamento, de filosofia, e que está, sim, um pouco parada. Eles não conseguem sair da situação atual. A questão da economia, ela não é determinante, em todos os sentidos. Ela é importante, mas ela não é determinante. Tanto que, por exemplo, aqueles jornais de esquerda que a gente conhece, vão lá e vão tentar comprovar como é que os franceses burros, atrasados, estúpidos, lá do interior, lembra? Isso lembra alguma coisa, né? Lembra a eleição dos Estados Unidos. Estão votando, vão votar na Marine Le Pen. Daí eles descobrem que, em lugares que a economia vai bem, que o emprego vai bem, em centros que têm indústrias importantes, também tem um monte de gente que vai votar na Marine Le Pen. Então, é aí que existem os dois elementos. A economia pesa. A questão europeia, se o euro atrapalha ou não, se hoje existe uma grande divisão na opinião pública sobre se fazer parte da União Europeia ajuda a França ou atrapalha. E existe, obviamente, essa questão que a gente falou, que é do terrorismo praticado por um tipo específico de ou francês descendente de magrebinos ou de estrangeiros que chegam na França para cortar a garganta do padre francês. Mas não gosta disso, não. A eleição, do jeito que as pesquisas estão mostrando, quem deve ir para o segundo turno é a Marine Le Pen, extrema-direita, e o Emmanuel Macron. O Macron foi a surpresa, não foi a última surpresa que aconteceu na campanha. Mas, Otto, eu queria que você comentasse um pouco do Macron. O que a gente pode falar dele? Ele está mais na área econômica. Na verdade, é aquilo que nós vivemos recentemente aqui no Brasil, que a gente pode chamar de efeito Dória. Então, o que é o Macron? O Macron é aquele indivíduo interiorano, de classe média, que teve uma formação acadêmica, vamos dizer, sólida, e que começa a se despontar como um, vamos chamar assim, um emergente. Ou seja, mostrando à sociedade de que, independentemente da sua origem, mas à medida que você tem uma boa formação, uma boa relação de comunicação, você consegue realmente galgar posições importantes dentro da estrutura social francesa. Então, isso acaba chamando a atenção principalmente do jovem. O jovem desesperançoso, em função da falta de emprego, em função de todo um conjunto de fatores que, de alguma maneira, está penalizando a economia francesa. Então, ele começa a enxergar no Macron uma referência, uma referência interessante, do tipo, eu gostaria de ser ele. Então, à medida que, tanto é que, na minha percepção, à medida que o jovem, tendo ele como referência, à medida que ele se sente estimulado em votar, pode ser que o Macron já consiga levar essa eleição logo no primeiro turno. Certo. Agora, o Macron, apesar de, enfim, ele nunca se submeteu a uma eleição, ele já tem um passado como ministro e tal. Vilma, você quer comentar um pouquinho desse passado do Macron? A gente já falou sobre o passado do Macron, vamos falar sobre o futuro. Só para retomar uma observação, o Macron também é um reflexo de um fenômeno mundial que é a falência das lideranças políticas tradicionais. Ele tem a grande vantagem de ser jovem e parecer que está oferecendo uma proposta diferente. No campo da economia, que é o que interessa, ele tem um grande programa, lançou uma plataforma com todos os seus pontos. Assim, para fazer um resumo muito rápido, ele tem uma proposta de investimento de 50 bilhões de euros até nos primeiros quatro anos. Ele coloca esse plano de investimento, esse investimento seria majoritariamente para a formação profissional, que é uma coisa super importante, porque é vital em qualquer país, porque hoje o desemprego, especialmente o desemprego dos jovens, é decorrente da falta da formação profissional para os empregos que existem, para os empregos que o mercado quer. Então, esse plano de investimento que ele coloca no contexto de um plano europeu de investimento, também não vai acontecer. um corte de 60 bilhões de... Você não pode falar corte de gastos do governo, você tem que falar economia de gastos. Nós estamos em campanha política, então, cortar gastos, não pode falar, tem que fazer. Nós vamos... O governo vai... O Estado vai economizar 60 bilhões de euros. Uma reforma do seguro-desemprego seria uma espécie de flexibilização, é uma coisa muito pontual, parece um trabalho de relojoaria, não vai tirar o seguro-desemprego, pelo amor de Deus. Você fala isso na França, você não é eleito nem para ser concierge do prédio. E um corte de 20 bilhões de euros de impostos divididos entre... Meio a meio. metade para as empresas e metade para as pessoas físicas, para os contribuintes físicos. Qual é o grande problema disso tudo? Tudo isso tem que ser aprovado. E o Macron não tem partido. Normalmente, quando um presidente é eleito na França, ele consegue a maioria no Congresso, na Assembleia. O Macron, hoje, o apoio a ele é muito... Ele não tem partido, ele era do Partido Socialista, criou esse movimento chamado Amart, que é adiante, avante. E ele tem uma parte bem fragmentada do Partido Socialista, que o apoia, uma parte dos partidos de centro, e é possível que ele conte até com uma parte do principal partido de direita, que é o Republicanos. O candidato do Republicanos, que seria o candidato, em termos de economia, que parecia o mais aprovado pelo establishment, que é o François Fillon, ele se auto-implodiu com aquela história de emprego fantasma para a mulher. Então, ele está até na parada, ele está com 18,5%, agora subiu um pouquinho, e segundo a pesquisa mais recente, então, a gente tem o Macron com 23% das preferências, ou a Marine Le Pen com 22%, isso estamos falando de primeiro turno, então, ninguém vai ganhar no primeiro turno, então, ao que parece. Os dois irão para o segundo turno. O Fillon e o Jean-Luc Mélenchon, que é de extrema-esquerda, ele fala assim, não, eu não sou de extrema-esquerda, aí você faz... É até piada. Estão mais ou menos na faixa dos 18%. Então, você sabe que a primeira regra, hoje, em matéria de eleição, é não acreditar em pesquisa. Agora, Vilma, só me referir aqui ao Oscar, a Vilma comentou essa coisa do político sempre tem que exagerar um pouco, mentir um pouco, mas me surpreendeu um pouco o Mélenchon, que ela citou, que tem uma proposta, acho que talvez até mais populista de todos ali. Na verdade, ele consegue arrebatar os interesses, principalmente do trabalhador, o operário, aquele indivíduo que trabalha em linhas de produção, que se sente ameaçado em função dessa livre movimentação da mão de obra dentro da União Europeia. Então, isso causa realmente uma preocupação muito grande junto a esse grupo de pessoas. Agora, esse eleitorado já era um eleitorado de esquerda, mas ele acabou mudando um pouco de lugar no espectro político. Não, sem dúvida. Na verdade, o que a gente percebe? Que ele foi cada vez mais para a extrema esquerda, enquanto que a Le Pen, apesar de ter uma coincidência de pensamento, ela já vai e caminha fortemente em direção à direita. Então, é uma situação muito cômica, aquilo que a gente está vendo, porque, na verdade, os dois, tanto extrema esquerda como extrema direita, disputam o mesmo eleitorado. Sim. O mesmo conjunto de eleitores. E quais são as bandeiras em comum da extrema direita com a extrema esquerda? É a saída da União Europeia. Ou seja, resgatar, vamos colocar assim, a independência da França dentro do contexto europeu. Buscar exatamente o eu sou francês. Que é uma coisa que... Que acabou se perdendo nos últimos anos. Sim. É uma coisa isso. Esse nacionalismo francês, isso tem uma história ali, né? De Gaulle. É, tanto é que uma das bandeiras do Melanchon é proclamar a Sexta República. Exato. Então, desde a Quinta, que foi do Charles de Gaulle, então agora uma Sexta República, então uma nova França, novos ideais, novos pensamentos. Vamos fundar de novo esse país. Isso. Vilma quer fazer um comentário? Eu gostaria só de observar é que a França tem um eleitorado tradicional de esquerda, que é mais ou menos 20%, que é o que o Melanchon tem hoje, 18%, que tem o Amon, que ninguém fala mais que desapareceu, que tem toda razão de se sentir frustrado com o governo do François Hollande. Porque, além de ser de uma mediocridade espantosa, ele ficou ali no meio do caminho, tentando fazer aquelas políticas tradicionais de esquerda. Tem uma história disso na França. O presidente de esquerda, do Partido Socialista, assume, faz um monte de besteira, mas, assim, um monte de besteira, o caso clássico foi do Mitterrand, e daí tem que passar o resto do tempo desfazendo as besteiras, que foi exatamente o que aconteceu com Hollande. Inclusive, quando o Emmanuel Macron foi ministro da Economia, ele tinha a incumbência de desfazer as besteiras mais espantosas. Agora, as besteiras espantosas atingem um nível absolutamente único com o Mélenchon. E esse nacionalismo, na verdade, a extrema-esquerda não apela para o nacionalismo. Apela para o internacionalismo, tanto que o Mélenchon propõe uma aliança, sabe com quem, Duda? Com quem? Agora você vai cair, Duda. Sabe com quem? Com os bolivarianos. Você imagina só, esse sucesso monumental da Venezuela vai inspirar a França. A sexta maior economia do mundo vai se inspirar na Venezuela. Olha só que coisa! E olha só, já tem 100 professores de economia de vários países que endossaram o programa econômico do Mélenchon. Tem até três daquela faculdade de anti-economia. Você sabe onde fica? Eu acho que é aqui por perto, mas não tão perto. A gente, o presidente estudou lá, então isso praticamente encerra a questão. É difícil você acrescentar alguma coisa depois disso. Tem que ir embora também. Mas, algo me diz que se o Mélenchon fosse eleito não ia dar certo o programa econômico. Algo me diz, não sei. Otto, você como economista estaria disposto a assinar um documento assim? Jamais. Jamais. Mas, existe alguma coisa que a França esteja precisando? Na verdade, eu acredito que o Macron coloca o dedo na ferida de uma maneira muito sutil quando ele discute exatamente essa questão da redução dos gastos governamentais. A economia fiscal que é fundamental se a França efetivamente tem o interesse de realizar investimentos maciços, fortes, para resgatar a economia francesa. Então, nesse processo seria fundamental. Porque, na verdade, inclusive, se comenta muito dentro do continente europeu, até de forma jocosa, que enquanto a Alemanha ou enquanto os alemães prezam a economia fiscal, a França vai exatamente no sentido contrário, esbanjando, gastando excessivamente, indo muito além daquilo que ele poderia ir. Joia. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Esse foi mais um Mundo Livre aqui em Teveja. Mundo Livre Mundo Livre Mundo Livre Obrigado.